e vejam hoje eu cuidei do meu cabelo vejam como foi o passo a passo e como ele foi feito vejam o passo a passo sigam aí curtam se inscrevam no meu canal oi gente hoje eu vou tingir do meu cabelo olha só então tem gente perguntando aí pra mim quem cuida do meu cabelo quem cuida do meu cabelo sou eu mesma porque tem muita gente aqui no canal que me conhece há muito tempo sabe que eu fui cabeleireira por muito tempo então eu mesmo cuido do meu cabelo eu mesmo tinge é claro que quando a gente tinge a gente mesmo não é a mesma coisa é mais fácil a gente de outra pessoa do que da gente mesmo mas eu dou o meu tapa tá vamos lá vamos lá vamos lá aqui é só retoque de raiz tá gente semana passada eu fiz retoque de luz hoje é só retoque de raiz então eu trabalhei como cabeleireira muito tempo uma profissão maravilhosa que eu fiz muita amizade boa aprendi muita coisa com muita gente a profissão de cabeleireira gente ela é maravilhosa além de você você ganhar dinheiro você ainda você feliz você conhece muito de gente você conversa você dá risada é muito bom eu agradeço muito tempo que eu trabalhei com meu salão foi maravilhoso vocês não fazem ideia como foi maravilhoso então além da profissão de cabeleireira eu também sou pedagoga é eu sou pedagoga também eu não exerço a profissão mas eu aprendi muito com a pedagogia a pedagogia nos ensina muita coisa também é uma profissão maravilhosa muito bom mesmo vamos lá vamos acabar de engenhar esse cabelo logo vamos lá 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 vamos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu faço um procedimento muito antigo que eu enrolo com bobs. É isso mesmo, bobs. E o bob, além de tudo, trata o cabelo, tá gente? Então vamos lá, eu vou começar, tá bom? Vou tirar o óculos, fica mais fácil. Tchau. 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 Amanhã ele solta um pouco mais, ele fica melhor ainda. Aí, sem psss. Gostaram? Ficou bom? O que acham? Um beijão! Ficou bom? 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 Legenda Adriana Zanotto